Eu acho que a parte mais doída dessa conversa toda é esse último split, que eu tenho a sensação que foi pior que o da FURIA. Foi. Você tem essa sensação também? Ah, tanto de resultado quanto o que eu mostrei, acho que foi. Porque na FURIA, apesar de eu ter ido mal, a gente tava 3 barra 5, eu acho, quando eu fui substituído. Então, não tava bom, mas ainda tinha uma esperança ali de poder melhorar, caso continuasse. Só que na Kabum, pra mim, parecia que era um pesadelo, assim, sabe? Toda semana era um pesadelo, tipo, treinar 5 jogos, independente do que acontecer, 5 dias, independente do que vai acontecer, parece que a gente vai perder no fim de semana. Porque a gente já tinha começado o jogo atrás, já tinha começado o jogo na frente, já tinha começado o Ivem e todo jeito perdia. Então, pra mim, parecia sempre um pesadelo o dia de jogo, assim, sabe? A pergunta que eu quero fazer é por que vocês não realizaram essas mudanças antes? Por que vocês demoraram tanto pra agir em relação a... Talvez não seja uma pergunta que eu tenho que fazer pra você, mas é que você tá representando... É que eu não sei dizer qual era o planejamento ou o que motivou a mudança, Mas eu imagino que não foi feito antes, porque a gente não tava indo terrivelmente mal nos treinos. Então parecia que sempre tinha uma leve esperança ali de que fosse ser diferente na próxima semana do CBLOL. Entendi. Então, tava dando um tempo ao tempo ali pra ver se acontecia. Entendi. Só que aí chegou num ponto que não tinha mais... Foram os 10 jogos que você mencionou. Só que aí. A sua performance nesse split realmente deixou muito a desejar e você sofreu muita crítica, inclusive nossa. A gente também te criticou bastante aqui no programa. Mas sempre, como eu falei, com respeito ao que você já construiu, você já venceu. Então, depois de um split ruim, o que você vê assim que você pode fazer pra, cara, primeiro recuperar a confiança, né? Que você falou que você perdeu. Como é que você pode recuperar a performance do Redbet que foi campeão no Brasil e construiu a história dele aqui? Eu não sei o caminho exato, mas eu tô buscando aí algumas formas. Desde que eu tinha sido substituído na FURIA, eu tava fazendo atendimento individual com psicóloga. Eu descobri alguns diagnósticos ali que eu tinha. Então, já passei em psiquiatra, passei na psicóloga, tava fazendo terapia. E com o tempo eu senti que tava melhorando até algum ponto ali no split da Kabum que eu senti que eu comecei a voltar a todos os meus hábitos ruins. De ficar achando que eu era terrível, que só ia perder. Parei de jogar um pouco mais de solo que eu tava jogando. Então, tava voltando a esses hábitos ruins. E eu comecei a voltar a fazer terapia certinho. Então, agora com o fim do split, eu não sei qual vai ser do meu futuro. Mas eu tô buscando caminhos pra melhoras. Então, eu voltei a terapia certinho, tô fazendo toda semana. Planejei um bootcamp pra fazer. Que, às vezes, as pessoas de fora não sentem que o bootcamp em si tem muito valor. Porque você vai, fica um tempo, depois volta e começa a jogar mal de volta na visão deles. Mas eu acho que é um fator muito importante. É a confiança nesse bootcamp. Que você vai estar jogando contra pessoas melhores. Você vai ter melhoras, mesmo que às vezes não consciente. Então, você vai sentir a confiança de volta, sabe? E eu acho que é isso que eu tenho que fazer agora. É não me preocupar tanto com o que possa ser do futuro. Não ficar pensando, pô, vou ficar sem time. Não sei se vou ficar sem time. E é sempre buscar a minha melhora individual. E o que for pra acontecer, vai acontecer. Eu acho que outra coisa importante também é que você tá indo com um cara que você gosta. É. É um micão. Então, você tá num ambiente gostoso, né? E não sei se você pode responder. Se você quiser. Mas o seu contato acaba agora ou é maior? É até 2024. Ah, então você tem bastante tempo de contato ainda. Tem. No caso, eu também acho que a sua resposta foi muito boa por conta da confiança. Cara, se você vai bem na Coreia, você vai bem em qualquer lugar. Sim. Se você pega a Challenger na Coreia, você vai estar bem aqui. O FNB, quando foi pra Coreia, ele falou que tava com confiança lá embaixo. Aí ele pegou Challenger, jogou contra o Zeus, virou amigo do Zeus, ficou conversando sobre o build. Ele voltou muito foda na confiança. Você sabe que você pode bater de frente. Individualmente, é importante você saber que você pode bater de frente. Por exemplo, o FNB, ele tinha muito estigma de pipocar no playoff. Ele fez um playoff legal. Dessa vez. Verdade. Talvez tenha sido o melhor jogador da Red. Então, às vezes a confiança ajuda, né? Ajuda muito, com certeza. E o que você tá fazendo agora nesse intervalo entre acabou o split e agora você vai pra Coreia, você tá jogando solo kills, tá ficando mais relaxado pra ficar suave, pra chegar lá a zero, né? Não, eu comecei a jogar solo kill quase o dia todo, que não tinha muita coisa pra fazer. Eu odeio o tempo de férias porque parece que minha vida perde o sentido que não tem nada pra fazer, sabe? Você joga, você fica pensando na vida, tá ligado? É, aí o que eu tava tentando fazer era manter uma rotina, assim, de acordar cedo ainda, pra não perder o costume, ir na academia e ficar jogando LOL o resto do tempo. Agora que lançou o FIFA, eu comecei a jogar um pouco o FIFA. Eu sei que a gente já saiu desse assunto, mas eu queria fazer uma última pergunta a respeito do seu split na Kabum. Se você pudesse fazer uma coisa diferente pra ajudar mais o time a performar ou pra tentar mudar mais cedo, o que você red-bat, enquanto jogador individual, você poderia ter feito? Nossa, difícil, é assim? É. Não precisa ser tipo gameplay, ah, podia ter acertado aquele Hulk, não. Podia não ter jogado de novo. Enquanto componente do grupo. Ah, eu acho que esse negócio de externar mais o que eu penso e buscar melhoras, assim, em conjunto. Porque, às vezes, eu ficava muito calado com coisas que eu não achava certo, mas eu não conseguia formular a minha opinião de um jeito que pudesse ser compreensível pra todo mundo. Então, eu preferia ficar quieto na maioria das vezes. Então, acho que, infelizmente, LOL, time de LOL, é igual um relacionamento. Então, você precisa conversar o tempo todo, não adianta você ficar quieto e achar que os problemas vão ser resolvidos só com o tempo. Então, acho que é sempre buscar mais essas conversas, assim, por mais chatas que sejam, buscar mais e melhorar nesse quesito. É literalmente um casamento. Só que entre cinco pessoas, né? É. É mais difícil ainda, tá ligado? Perfeito, é mais difícil. É mais difícil. Aí, pessoal, bônus de 200% em até 600 reais na Unicorn. Aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus. É só você entrar nesse link e lá vai estar explicando tudo. Aí vai ter o link da Unicorn bonitinho. Não precisa de usar cupom nem nada, é só entrar no link. Ou então, é só entrar lá no Mais Esportes. Tem um link lá da Unicorn também nas casas de apostas parceiras nossas aí, beleza? Grande abraço, valeu! Tchau, tchau!